Tchau galera, um paraíso, mesmo! Que irado, a gente deixa o carro aqui, são estradas e estradas beirando a orla, né? A areia branquinha! É a primeira vez que eu estou aqui em Forte Aventura E tem várias ondas, olha aquela dali quebrando Acho que a gente vai pegar umas ondinhas, hein? Tchau, tchau, tchau! 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 Tchau, tchau! Tchau!